E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal JP Player. Meu nome é João Paulo e hoje eu vou falar sobre o evento Revolução e Diana. Também vou fazer as trocas do NPC. A mecânica é bem simples, durante o período do evento vai ser entregue essa medalha verde e pode ser obtida através do drop com os monstros em Kersheth. Em qualquer monstro você consegue dropar essa medalha verde. O NPC não tem NPC, seria o dragão de army. Não vai ter localização de NPC, bem fácil. Eles facilitaram muito aqui no evento de férias. E aí você é só levar a medalha verde para o dragão e aí fazer aquela velha e boa troca. Em qualquer tipo de troca ele vai pedir só uma medalha. No caso aqui, se você entregar uma medalha verde você vai receber um balde de XP, um pack de 10, uma poeira de laque, pack de 30, um frango, pack de 10 ou uma medalha dourada. Daí, se você entregar uma medalha dourada para o dragão, você vai receber um Shire, 30 dias, uma poeira de laque, pack de 120, uma refinação abençoada mais 9 ou uma medalha azul. E se você entregar a medalha azul, você pode receber um pergaminho da água arcana, um pack de 10, ou uma entrada do portão infernal, portão do inferno, pack de 5, ou 30 trombetas ou uma poeira de fada avançada, que é um packzinho de 5. Cara, é o seguinte, é um evento bem bacana, um evento bem interessante de se fazer, principalmente nas férias, dá para acumular muito balde de XP e tal, e no caso poeira de laque, eles nem colocaram ore porque está lotado, o servidor está lotado de ore, pelo menos no Malek está incrível. Bom, pessoal, os itens aqui que eu me interesso em adquirir, seria o baú de XP, o packzinho de 10 nunca é demais, a poeira de laque, no caso, lógico, tanto faz 30 ou 120, quanto mais melhor, mas o que vier é bom. Frango eu tenho demais, não é necessário. Aqui o Shire, eu tenho muitos também, eu tenho em forma de esfera também, não me interessa. Refinação abençoada, me interessa muito, né, para vender. Pergaminho da água, sempre bom, né, para dar aquele up e tal. Pelo que eu vi, eles não colocaram como imóvel, ou seja, eu acho que vai dar para vender. A entrada do Porto Infernal, eu tenho bastante também, não me interessa muito, eu também não entro muito no Porto Infernal. 30 trombetas, muito interessante para vender. E a poeira de fada avançada é o item da vez, né, o item que todo mundo está querendo. Não aconselho você a vender as medalhas, né, mas se você quiser vender, ok, eu compro, né. Tanto medalha verde, medalha dourada e medalha azul, é interessante você comprar, né, não é interessante você vender. E o regulamentinho, né, aqui, pessoal, a entrega dos itens pelo dragão é aleatória, né, certifique-se de que há espaço no inventário, qualquer atitude suspeita, né, vai causar o bloqueio da conta, né, e não há restrição de nível ou classe para participar, né, nem limite de trocas. Ou seja, você pode fazer as trocas à vontade. Bom, agora eu vou colocar aqui, pessoal, as trocas, né, que eu fiz. Eu espero que você goste do vídeo, se você gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né, acompanha as novidades do canal, né, sempre é bom. E é isso, pessoal, compartilhe aí nas redes sociais para ajudar o canal, é muito importante a ajuda de vocês. E é isso aí, pessoal, vou ficando nessa, até logo, falou-se. E é isso aí, pessoal. 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 E é isso aí, pessoal.